Muito bem, alunos, continuando aqui nossos estudos dentro da probabilidade, vamos para mais um exemplo aqui dentro da estatística e probabilidade, com a probabilidade total. Vamos lá. Segundo especialistas esportivos, a probabilidade de que o Flamengo vença o próximo jogo é estimada em 0,70 se não chover, e só de 0,50 se chover. Então, tomara que não chova para o Mengão ganhar, né? Se o Registro Meteorológico anunciou a probabilidade 0,40 de chover na data do jogo, qual será então a probabilidade desse time ganhar o próximo jogo? Então, o que a gente tem? Está pedindo a probabilidade desse time ganhar. Então, vai ser o seguinte. Existe uma probabilidade que ele ganha, ganhar, quando chove. E tem uma outra probabilidade dele ganhar, quando, isso aqui é interseção, não chove. Então, é nesses casos aqui que eu vou analisar. Então, o que é que eu posso dizer? Que tem a probabilidade de chuva, vezes a probabilidade dele ganhar, quando chove. Ou, tem a probabilidade de não chove, versus a probabilidade dele ganhar, vezes, quando não chove. Perfeito? Então, pelo enunciado, nós temos que a probabilidade de chuva é de 0,40. 0,40. E quando chove, só de 50, quando não chover. Quando chove, a probabilidade do Flamengo ganhar é de 0,5. Ou, não chove. Se chover é 0,40, não chover é 0,6. A soma tem que dar 1. Vez, a probabilidade dele ganhar, quando não chove, é de 0,70. Feita as contas simples aí, nós vamos ter 0,5. Olha lá, ó, 0,2. Muita casa pela calculadora. E aqui, o 0,6742. 0,6 vezes 0,7. Tranquilo? Vou pôr duas casas aqui agora. Então, ao somar, nós vamos ter 0,62 multiplicado por 100, como deu o exato, 62%. Então, a chance do time é de ganhar aí, é de 0,62. Tá bom? Apesar de ser framenguista, isso exercício é apenas uma ficção. Viu? Então, estamos em 2015, já no final do campeonato. O Corinthians já foi campeão. Então, do jeito que o Flamengo tá jogando aqui, não tá passando nem de 1% a chance de ele ganhar os próximos jogos. Falou, pessoal. Aquele abraço. Vamos pro próximo exemplo. O Corinthians já foi campeão.